Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia! Oi, Raíssa, bom dia para todo mundo! Começamos falando da preocupação mundial e também aqui no Brasil, em especial, com a variante Omicron do coronavírus. Os primeiros dois casos foram confirmados ontem e há outros três casos suspeitos. Esses dois casos confirmados envolvem um casal que veio da África, do Sul para o Brasil, pretendia voltar lá para o país africano, mas foi retido e está cumprindo isolamento. Também tem um caso em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, sob investigação, outro em Belo Horizonte e mais um em Brasília, no Distrito Federal. Estamos acompanhando tudo isso, a movimentação das autoridades, como, por exemplo, do governador de São Paulo, João Dória, que, diante desses casos suspeitos e confirmados da variante Omicron, encomendou um estudo para saber se vai manter aquela decisão de permitir que as pessoas deixem de usar máscaras em locais abertos. Essa liberação ocorreria a partir de 11 de dezembro e agora pode ser revista no Estado de São Paulo. E com a quarta onda de Covid na Europa e o avanço da variante por aqui, ao menos 13 capitais brasileiras já cancelaram eventos públicos de Réveillon, dentre elas tem Salvador, Fortaleza, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Palmas, Teresina, Aracaju, Boiânia, todas anunciando o cancelamento das festas de Ano Novo. Outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, ainda avaliam o cenário epidemiológico. Fora isso, o Estadão também traz hoje uma percepção melhor sobre a vacinação no planeta. Mostra que a distribuição de vacina pelo mundo é extremamente desigual, uma reportagem da Mariana Lau. Enquanto a Europa já aplicou dose de reforço, a terceira, em 8% da sua população, 90% dos africanos não receberam nenhuma dose de vacina contra a Covid. Os países ricos compraram praticamente todo o estoque de vacina disponível no mundo e aí os mais pobres contam com doações, mas elas são insuficientes e quando chegam as doses estão prestes a vencer. Outro destaque do dia é, finalmente, a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele já está sendo sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é um procedimento normal, de praxe, quando ocorre uma indicação desse tipo. Detalhe que a indicação ocorreu lá em julho, depois da aposentadoria do então ministro Marco Aurélio Melli, só agora que está sendo realizada a sabatina. Depois dos questionamentos, aí vai para a votação em plenário, onde ele precisa de 41 votos dos 81 senadores para ser oficialmente indicado para o Supremo Tribunal Federal. O Estadão tem o placar, que normalmente faz durante as votações importantes do Senado, e o placar do Estadão mostra, até agora, 29 apoios declarados a André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Estamos acompanhando a sabatina e você vê a atualização em tempo real no portal do Estadão. Começa hoje, em Porto Alegre, o julgamento dos 4 réus acusados pelas mortes de 242 pessoas e tentativas de homicídio de outras 636 no incêndio da boate Kiss, lá em Santa Maria, em janeiro de 2013. Entre as causas das mortes está a espuma que revestia o local que liberou cianeto durante o incêndio e a presença de guarda-corpos em frente à porta, dificultando a saída da boate. Entre os réus estão dois sócios da boate e dois integrantes da banda que tocava na noite da tragédia. As sessões vão começar todos os dias às 9 da manhã no plenário do Fundo Central da Capital, mas quando se vai acabar tudo isso, não está certo. Pelo menos duas semanas é o que os especialistas calculam para todas as partes do julgamento serem transcorridas. Reta final do Campeonato Brasileiro e nos jogos de ontem, três definições ocorreram. Primeiro, o rebaixamento do esporte, que se junta à Chapecoense. Ainda mais dois times serão rebaixados. O esporte não tem mais chances depois da vitória de ontem do Juventude sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0. A segunda definição foi que o Palmeiras se consolida e vai ficar com a terceira posição do Campeonato Brasileiro. Não pode mais ser alcançado pelo Corinthians Palmeiras, que ontem com o time de garotos, depois da conquista da Libertadores da América pelo time principal, venceu o Cuiabá fora de casa por 3 a 1. O time principal já vai para as férias, pensando lá no retorno mais cedo em janeiro para disputar o Mundial de Clubes em fevereiro. Bom, e a definição principal que se esperava era se o Atlético Mineiro seria campeão ontem ou não. Ainda não, porque o Flamengo ganhou do Ceará no Maracanã por 2 a 1. Ainda tem chances matemáticas. O Atlético precisa de dois pontos para ser campeão. Pode ser campeão amanhã, por exemplo, se vencer o Bahia lá em Salvador. E a gente fecha falando da Netflix, que abre para os seus assinantes a parte 2 da quinta temporada de La Casa de Papel, a série espanhola criada por Alex Pinha, promete surpreender os espectadores com o desdobramento de um novo roubo arquitetado pela gangue do professor, além de mostrar como os personagens favoritos dos fãs se encontram em meio a tantos conflitos de tirar o fôlego de uma série bastante popular. Essa, aliás, é a última temporada, mas pode rolar uns spin-offs, segundo o diretor também. Netflix ainda anunciou uma versão sul-coreana da série e Parque I So, que é um dos protagonistas da Round 6, estará nesse seriado em 2022. Estas e outras notícias você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã e bom dezembro.